E havendo número regimental, declaro aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais, em conjunto com a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende aos requerimentos número 52 de 2024, CAS, e 56 de 2024, da CAI, de minha autoria e de autoria do senador Vanderlan Cardoso, para a realização de audiência pública destinada a instruir o projeto de lei número 6086 de 2023, que regulamenta o exercício das profissões de praticante avançado de Ayurveda, terapeuta Ayurveda e consultor de saúde Ayurveda. Eu informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão. Ouvidoria através do telefone 0800 061-2211 e o E-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br barra e cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentário aos expositores via internet. Como é de conhecimento de alguns, em 2022, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela publicou um documento para oferecer aos países referências para a formação em Ayurveda chamada Benchmarks for the Training in Ayurveda. São essas recomendações de carga horária mínima para a formação de profissionais que seguimos com base para o projeto de lei e para dar início à regulamentação da profissão no Brasil. A gente sabe que há outros PLs sobre o tema instrumentação, lá na Câmara dos Deputados, mas eles são anteriores à publicação das recomendações da Organização Mundial de Saúde. E a preocupação da OMS é manter o reconhecimento da Ayurveda como um método de tratamento seguro, eficaz, com a prevenção e a cura de doenças e ainda fortalecer essa ciência milenar. E, segundo a OMS, o objetivo principal é acelerar o acesso aos serviços de saúde de boa qualidade, que são integrados e centrados nas pessoas e que possam ser monitorizados e avaliados. Essa audiência apenas dará início a um processo de construção com ampla participação da sociedade. É assim que eu trabalho. Eu não sei trabalhar de outra forma, senão com a sociedade nos instruindo, nos trazendo as demandas e a gente precisa ouvir que é um material importantíssimo para o nosso trabalho. Por isso eu peço aos nossos convidados e também a todos aqueles que estão nos assistindo que comentem as recomendações da OMS. Queremos um debate com ideia sobre o que podemos fazer para o tema e o Brasil pode seguir da melhor maneira as orientações mundiais sobre a formação dos nossos profissionais. E todos nós temos aqui uma grande responsabilidade, que é trabalhar para oferecer profissionais altamente qualificados no atendimento da população e, no caso, o querido SUS, já que 7 a cada 10 brasileiros depende totalmente do SUS para manter sua saúde. O SUS segue em constante construção e vem se consolidando ao longo desses 34 anos de existência como o maior sistema público de saúde do mundo, que muito nos orgulha. E, no início do segundo semestre, teremos uma nova audiência pública ampliando os convidados e as vozes nesse debate tão importante. Agora o Fernando de Oliveira, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, senador, pela possibilidade de participar aqui. Tentarei ser breve e objetivo devido à ordem do dia que a senhora já sinalizou. Eu tenho três pontos principais aqui para destacar. Primeiro, a minha posição favorável ao projeto de lei e à regulamentação da Ayurveda e gostaria de propor emendas ao projeto, principalmente no que se refere à divisão em diversas classes profissionais e ao acesso daqueles profissionais que já estão em atuação. Por que eu me mostro favorável à regulamentação da profissão? Como já foi bem pontuado pelas exposições interiores, a gente sabe o potencial que o Ayurveda tem dentro de saúde pública, dentro da saúde privada e para contribuir com a saúde da população de várias formas, de maneira geral. Seja na prevenção de doenças, na manutenção da saúde e no tratamento de forma integrativa e complementar a doenças ali já existentes. Com o momento chamado de medicina tradicional da Índia, medicina Ayurveda, o Ayurveda claramente é um sistema de saúde, conforme está escrito nos seus textos clássicos antigos, para manter a saúde e para tratar a doença, esses são os seus objetivos. E esse conceito é amparado e endossado pelos estudiosos contemporâneos da área. Então, claramente, o Ayurveda é algo que está dentro da área da saúde, lida com saúde pública e devemos tratar isso como tal. E o principal interessado nisso tudo, no meu ponto de vista, é a população em geral, a segurança da população, e aí nós estamos falando do paciente. Nós estamos falando muito do profissional que está em atuação, mas essa hierarquia deveria inverter, pois nós devemos garantir saúde, segurança à saúde da população em geral. E essa segurança só consegue ser garantida com a regulamentação. Nós não podemos contar com o bom senso de todos dentro dos processos de formação e dentro do processo de atuação profissional. Embora, felizmente, hoje, na sua imensa maioria, todos tenham uma grande consciência, oferecem bons programas de qualificação e as pessoas que atuam profissionalmente, consequentemente, também, atuam dentro dos limites legais, dentro da área da saúde, e respeitando e garantindo segurança à população. Mas, infelizmente, a gente tem aí toda a sorte de programas de qualificação profissional e, consequentemente, toda a sorte de profissionais em atuação, desde os autodidatas até aqueles que são oriundos de cursos de poucas horas e poucos dias de duração, até mesmo profissionais com cursos oriundos de programas de qualificação mais longos e mais extensos. E, então, é muito importante, dentro desse aspecto, dentro desse âmbito, garantir segurança à população, regulando e estabelecendo limites claros, e critérios claros. E só uma regulamentação pode trazer isso, estabelecendo limites para a atuação profissional, definindo o que faz esse profissional. Eu sinto falta um pouco de uma dedicação clara dentro do texto, o que faz esse profissional, quais são os recursos. O Ayurveda tem um aspecto muito amplo de atuação, ele se estende a todas as áreas de atuação da saúde humana, e esses recursos que serão utilizados por esses profissionais, que serão ensinados por aqueles que se propõem a qualificar, devem estar bem claros aí dentro de diretrizes nacionais de educação. Então, isso só pode acontecer dentro do sistema formal de ensino, seja ele técnico ou superior. Em relação à divisão de categorias profissionais, entra em questão o texto trazido pelas diretrizes, pelos referenciais do OMS. Uma primeira versão que existe em 2010, essa de 2022, ambas são parecidas, nesse aspecto se refere à divisão de classes profissionais. Isso não funciona muito bem na maior parte do mundo, nem na Índia, a gente tem essa divisão em diversas categorias, quando a gente tem o aspecto farmacêutico na Índia, mas ao lidar com o paciente, a gente tem apenas duas categorias, um profissional que atua com o cuja titularização, o seu título de graduação é obtido no programa de graduação, e um profissional que atua no apoio. Essa área não regulada, tem programas de três anos a dois anos de duração na Índia. Então, são duas categorias profissionais apenas, até mesmo na Índia, que é o país que tem a maior demanda por atendimentos e serviços em revenda no mundo. Essa divisão entre as categorias, a gente observa na Suíça, eu já estive lá, conheço muitas pessoas em atuação lá, sejam ele brasileiros, indianos ou suíços, indianos prestando apoio, no caso, e observa-se uma certa confusão entre os profissionais, uma confusão para com a população. E aqui no Brasil não seria diferente. A nossa estrutura, a nossa prática, eu estou na ponta, amparando alunos na sua prática profissional, e a gente vê que seria um verdadeiro caos, seja para os profissionais já existentes, e uma verdadeira confusão para a população na hora de buscar os serviços. Então, não há uma demanda, e o nosso país não suporta três categorias profissionais. Se a gente observar o texto, o terapeuta se subdivide em duas. É um terapeuta nível básico e avançado, tecnicamente ficando quatro categorias. Então, como seria a atuação dessas quatro categorias? Uma categoria apenas é o que suportaria o nosso país. Quizá duas dentro, e essas duas categorias deveriam ser dentro do que já existe dentro do sistema formal de educação, que é o nível técnico e superior, visto a ausência da possibilidade de estabelecer diretrizes curriculares para as formações livres. Então, a necessidade é fundamental, que tenha só apenas, seja revisto isso, e se a gente comparar com as outras áreas da saúde, a medicina, fisioterapia, enfermagem, odonto, farmácia, todas elas têm uma única categoria, ou duas, essas também, cuja qualificação é obtida em técnico superior. E, por último, eu gostaria de falar sobre o acesso aos profissionais já em atuação. A esmagadora maioria das pessoas em atuação, elas obtiveram suas qualificações em programas educacionais de 200 a 400 horas. E, hoje, o texto, ele prevê ou quatro anos comprovados de prática terapêutica, ou práticas atuando na terapêutica da OEVEDA, quatro anos de atuação profissional, ou um curso com, no mínimo, 600 horas. A esmagadora maioria, reitero, dos cursos existentes no Brasil, até a data de hoje, as pessoas existentes se formaram em programas de 200 a 400 horas. Então, nós mesmos formamos 767 profissionais de 2013 a 2020, nós mesmos, a minha instituição, 2013 a 2020 foram 767 pessoas em cursos de 400 a 500 horas, aonde essas pessoas se encaixariam. Então, é necessário, caso não seja revisto a divisão em diversos níveis, ou até mesmo um nível único, é necessário que, para essas pessoas em atuação, haja uma flexibilização, seja no tempo mínimo de atuação anterior, seja ou seja no tempo de qualificação que essa pessoa obteve. Então, tem que trazer emendas prevendo o acúmulo de hora por diversas certificações, isso é muito comum na nossa área, educação continuada, então as pessoas vão acumulando a sua qualificação através de diversos pequenos certificados e ao longo de 5, 10 anos você tem uma carga horária bem elevada. Existem pessoas oriundas de, por exemplo, programa de graduação em Naturologia, hoje prevê a disciplina de Ayurveda com uma carga horária bem elevada, então tem que ter também essa transição para essas pessoas. Existem dezenas de pessoas que obtiveram a sua qualificação em cursos apenas de massagem, um ou dois dias de duração e foram acumulando e agregando técnicas, essas pessoas estão em atuação e também elas precisam ser encaixadas, então é fundamental que haja também uma emenda que a gente possa prever que os profissionais em atuação, eles não sejam prejudicados majoritariamente e a partir da data da publicação da lei, aí sim a gente consiga estabelecer critérios sólidos para a qualificação profissional e para a atuação para aquilo que vem adiante. Então sou favorável, parabenizo, agradeço a senadora por essa proposta do projeto de lei, eu vou olhar com carinho para a Ayurveda e eu vejo isso de forma urgente para garantir a saúde da população em geral, se for uma pessoa lá prejudicada, essa pessoa é responsabilidade indireta nossa. A gente está falando de representatividade, trazer pessoas para cá, a gente poderia trazer como representatividade pacientes, principalmente aquele paciente que foi, que é oriundo de um mau atendimento de algum profissional e teve a sua saúde prejudicada. Essas pessoas existem e isso é fruto da ausência da regulamentação. Lógico que a regulamentação, ela não garante total qualidade do atendimento, total qualidade de profissional, a gente vê diariamente todas as classes profissionais cometendo dentro da área da medicina, da área do dom, da área de enfermagem, a gente tem inclusive óbitos trazidos pela marca luta profissional, mas a qualificação adequada mediante regulamentação minimiza os possíveis problemas que podem ser causados por isso e garante total acesso à saúde universal de forma com qualidade a todos. Então, é isso, agradeço aí o momento e desejo luz, sabedoria a todos para que a gente possa, de fato, conseguir ter aí um bom texto e garantir o melhor futuro a todos. Sejam aqueles que atuam profissionalmente, sejam pacientes, sejam aqueles que qualificam pessoas e assim a gente consiga, né, trazer o melhor aí para a Ayurveda. Aquilo que é bom para mim pode não ser bom para a Ayurveda, mas aquilo que é bom para a Ayurveda com certeza vai ser bom para mim. Então, nem sempre aquilo que vai ser adequado, né. 15 segundos. Muitas vezes o processo pode trazer desafios, a necessidade de adequação, necessidade de seguir novas regras, novas normas, encaixe, mas se isso for bom para a Ayurveda, para garantir a qualidade, o reconhecimento, e se isso for sólido para o futuro, com certeza, se não for bom para mim agora, vai ser bom, né, no futuro ou para as próximas gerações. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Fernando, obrigada mesmo. E a gente tem todo o interesse de ouvir o formato que você imagina, aquilo que você, com o teu conhecimento, para a gente aprimorar o projeto, tá? Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pela participação, gratidão a todos. Acho que a gente está no sentido de construir junto. É uma construção coletiva e a gente precisa de vocês para que esse projeto seja bom para o Brasil. É isso que a gente quer, tá? Obrigada a todos pela inspiração, obrigada, Gaurave, por ficar aí até de madrugada, acompanhando a gente. E lembro que amanhã, dia 3 de julho, às 10 horas, teremos reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais, destinada à apreciação da indicação da senhora Samara Furtado Carneiro, para exercer o cargo de ouvidora da Anvisa, e às 14 horas e 30 minutos, reunião extraordinária, em forma de audiência pública, destinada a debater sobre doenças raras e suas novas tecnologias como desafio significativo para a saúde pública. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto